Oie, ontem eu postei aqui um trecho do livro que terminei de ler ontem, como muita gente se interessou e mandou mensagem, eu quero falar pra vocês qual livro que é, se chama Mais esperto que o diabo, é um livro excelente, nossa tem uma bandeira da Coreia aqui do lado, onde passa a academia, por que? Nossa, que legal, esse livro mais esperto que o diabo é do Napoleão Rio, ele tem outro livro também, que eu não comprei o livro físico, estou escutando no Youtube de graça, que se chama Quem Pensa e Enriquece, e gente, é só você colocar assim, ó, Quem Pensa e Enriquece, Napoleão Rio, audiobook, audiobook, e você coloca nome de conteúdo, Qualquer livro que tem lá, você consegue acelerar a velocidade, então você consegue ler livros, só escutando, sabe, enquanto dirige, tudo mais, e seu cérebro tá ali, absorvendo conhecimento, e assim, uau, sabe, esses livros são muito bons, de fato, tem um comercial pra transformar a vida de vocês, por isso que é muito importante pra mim ficar aqui. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal